E hoje a igreja celebra a memória de São Vito Mártir, santo italiano, cuja devoção chegou ao Brasil por volta de 1895 com a vinda de imigrantes da Itália aqui em São Paulo. A paróquia dedicada a São Vito passa por uma grande reforma. Fundada na década de 40 pelos imigrantes italianos, a paróquia São Vito, no bairro do Brás, passa por uma grande reforma para revitalizar os seis andares da paróquia e renovar a missão pastoral. A gente percebeu, olha, é preciso que a gente faça uma adequação dos espaços, dos ambientes, para que a gente tenha condições físicas de acolher as pessoas e assim ter mais atividades, mais projetos de evangelização. Com a revitalização, surgiu esse projeto social, que atende crianças e jovens no contraturno escolar e oferece reforço, aulas de catequese e atividades esportivas e culturais. O projeto foi pensado justamente para ser uma ajuda para essas crianças que moram aqui no entorno e que são crianças que frequentam as escolas públicas que tem aqui perto. No projeto que acontece no primeiro andar do edifício, além do reforço escolar, as crianças recebem refeição e participam de atividades como teatro e karatê. Elas também têm acesso à biblioteca com livros e jogos educativos e momentos de espiritualidade. Começa o dia com a oração na igreja e a gente vai trazendo toda essa parte espiritual porque a gente acredita que Deus é o centro e quanto mais centralizado eles estiverem, centrado, eles vão conseguir ter um bom desempenho, uma boa concentração, que eles precisam não só para, academicamente falando, mas para a vida mesmo. Segundo o vigário paroquial, a reforma das dependências e a criação do projeto só são possíveis graças ao benfeitores da paróquia Nossa Senhora do Brasil, Igreja Irmã da São Vítor Mártir. E lá na Nossa Senhora do Brasil existe uma associação chamada Cor Unum, que significa um só coração. São pessoas assim, na sua maioria, claro, leigos, mas que abraçam os ideais de fazer alguma coisa por aqueles que precisam. As virtudes humanas trabalhadas diariamente no projeto fazem grande diferença em suas vidas, segundo relatos dos próprios pais. Disseram que estão muito felizes porque eles consideram que o ambiente que as crianças têm aqui é um ambiente muito propício para que elas de verdade, se amadureçam, para que elas de verdade tenham condição de se tornar adultos melhores. Então, a gente tem essa preocupação de realmente bem formar essas crianças. Obrigado. Obrigado.